vamos voltando galera depois do vídeo ali que eu fiz um vídeo de drone né da sequência aqui pra frente aqui ó já passamos do sítio maciel que chama aqui tem uma granja aqui bastante cascalho aqui a estrada buzina aí, buzina aí, coelho a casa aqui é antiga galera casarão aí antiga até abandonado pelo jeito vamos pegar aqui nessa direção pra sair em casa pra sair na pista ali na frente vamos lá 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 tá muito quente galera aqui o sol hein deve estar uns 35 graus vamos lá é exatamente porque vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Estava nublado Não foi hoje de manhã Bem nublado, querendo chover Mas aí O sol raiou Isso é um cajueiro bem alto O zineteu para aí embaixo Passou direto Vamos parar ali Eita galera Aqui está brabo o sol A gente resolve parar aqui embaixo Dessa árvore Sabe como chama essa árvore Pela altura Parece Parece um pé de jaca De fato só as folhas Mas não é não E o pote Está quente galera O sol Vamos seguir aqui Olha galera A gente está aqui na sombra Que esse danado aqui Quer inventar de novo aqui Não faço não Rapaz Não faço não Com a sua moto não Você vai chegar em casa Você vai chegar em casa Somente com as rodas Nas costas Só com o quadro não Que é pesado Mas É a carreira Estourar o pneu Rapaz Meu Deus do céu Vamos seguir Vamos seguir Vamos levar você Para Beto Carreira O Globo da Morte Viu Hein Fica aí Vou levar para Beto Carreira O Globo da Morte Vamos seguir Vamos seguir Vamos dar sequência aqui galera Estamos chegando ali Perto da pista já A gente está chegando Naquela fronteira Que é fechada Não sei se é fechada Não conheço não Aqui não É a primeira vez galera Que eu venho aqui Vamos seguir aqui Vamos seguir aqui galera Devagarinho Tem uns pés de coca aqui Estrada muito Areada pessoal Areia Cheio de areia Aqui você anda Devagar Se andar rápido Você pode Ir ao chão Aqui o pessoal Paraibano Fala Levar uma queda Quem não for inscrito Aí galera Por dentro Se inscrever Se inscreva Aí Ajuda aí O Paraibano Bater Os semi-inscritos Lá Para ganhar Para quem Do Youtube Beleza Beleza Manda um abraço para a família saluspiana O pessoal lá de Brasília que assiste É mandar um alô aí para a família salustiano, galera Meu primo Pablo aqui Mandou eu mandar um alô aí Um abraço aí para a família salustiano De Brasília É isso? É isso Manda aquele rio, vem daí Uhum Deus aqui, vem de lá Vou dar uma outra parada aqui, galera Vou voltar daqui mesmo Olha só, galera, que coisa bonita aí, ó Olha Olha Que maravilha Que coisa bonita aí da natureza, galera Olha Tchau 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 Tchau